E aí pessoal, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo aqui para o canal e dessa vez eu vou estar falando 5 melhores jogos de caminhões para Android, beleza? E eu vou anunciando que dia 6 de junho a produtora de antes vai estar lançando o Farming Simulator 18 para Android, iOS e PS Vita, beleza? Todas as informações já tem aí no canal. E vamos então começar com o número 1. Grande Truque Simulator, você se torna um caminhoneiro de verdade. O jogo traz física realista, consumo de combustível, danos no caminhão e o motor do som é sensacional. Os freios e as buzinas, o sistema de sol, a noite e o dia são um verdadeiro e completo diversão. E também vem com o nevoeiro, que dá uma sensação de realismo para você. Entre várias outras coisas, o mapa é baseado em pequena cidade do estado de São Paulo, Brasil, beleza? Então vamos para o número 2. Rave Truque Simulator. Considerado o melhor game da comunidade brasileira, vai fazer você se tornar o rei das estradas. Com o mapa brasileiro na região, de cada região e tudo mais. O jogo vem com caminhões mais velhos aos mais novos. A qualidade do gráfico vem com física realista, buraco nas estradas e com pedágio. E o ciclo do dia e noite. O game é muito divertido, certo? Número 3. Euro Truck Drive. Viagem para muitos países da Europa. Como Berlim, Praga, Madrid, Roma, Paris e entre outros. O game proporciona uma experiência emocionante com a realidade de simulação. Número 4. Truck Simulator USA. Destaques são os caminhões da marca americana. Viagem para Estados Unidos, Canadá, México e também com muitas montanhas, neve, o som do motor e muitos reboques diferenciados. O jogo traz multijogador e modo carreira. É emoção que não acaba mais, beleza? Então vamos para o número 5 e último aqui da lista. GB Mercedes Truque Simulator. Caminhões da Mercedes-Benz. Você vai se tornar o melhor motorista com os 5 modelos de caminhões que tem no jogo. Diversos tipos de transporte de carga. Sendo assim, passando no Rio de Janeiro. O game é sensacional entre o pessoal aqui do Brasil, beleza? Então é isso aí pessoal. 5 jogos de caminhões já falado, certo? O próximo vídeo eu já vou deixando para vocês os 50 likes, certo? E se você é novo no canal, se inscreva, beleza? E outra, é bom você se inscrever porque é sensacional. Bastante coisa está vindo aí no canal, certo? E outra, fiz um vídeo falando 5 melhores jogos de trator, certo? Está aí no canal, basta você dar uma conferida lá, beleza? E deixe qualquer sugestão aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.